A violência doméstica continua a preocupar no país. De acordo com o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, só no ano passado foram reportados mais de 25 mil casos contra 16 mil registados em 2016, o que representa um aumento de perto de 10 mil. Em muitos casos, a violência é motivada pela desigualdade de papéis. A violência doméstica ocorre no seu familiar e, por essa razão, que não há causas aplausíveis. Ou seja, que nós possamos nos firmar que essas são as verdadeiras causas. Mas podemos encontrar o ciúme das famílias. A principal causa decorre de como a sociedade educou a mulher e o homem, que são a desigualdade de papéis na sociedade entre o homem e a mulher. As principais vítimas da violência doméstica são mulheres e crianças. O maior número de vítimas de violência são mulheres. A mulher é aquela que é educada para ser submissa, para respeitar o marido, o marido e qualquer coisa que ela cometa, a sociedade legitima o homem que possa agredir a sua esposa, por exemplo, por forma a lhe obedecer. Então, este é o grande mal. Nós temos outros males, claro, que têm a ver com a pobreza, que têm a ver com o alcoolismo. Não deixando de lado as mulheres que usam o óleo quente, a água quente, para resolver situações de violência doméstica. Procurem as esquadras mais próximas. Temos lá um agente da polícia preparado. Geralmente, a violência é praticada por pessoas próximas da vítima, o que faz com que as pessoas não denunciem os casos. Mesmo neste cenário, temos mulheres que sofrem violência doméstica e não conseguem dirigir-se a uma esquadra mais próxima para denunciar o seu marido. E as mulheres, quando se dirigem às esquadras, não querem que os maridos sejam processados. O que elas querem é que a polícia faça uma notificação, haja um aconselhamento somente. Segundo o Fórum Mulher, seis em cada dez mulheres são vítimas de violência doméstica em Moçambique.